Eu sou o tamanho de coração Clube famoso, tens história e tradição A tua fama de clube forte Todos conhecem no Brasil de leste a oeste Sua morte é respeitado, teu pavilhão O forasteiro, o ponte, tem predileção Eu tenho orgulho em te querer O verde e branco em te amar até morrer Tu tens nobreza, sabes perder Pois a derrota não abate o teu poder Teu poderio é tão firmado Só investir as tuas cores Teu atraso está honrado A sua felicidade é diferente É orgulhosa, com razão a gente sente Mais uma vez, quero dizer O verde e branco em te amar até morrer Eu sou o tamanho de coração Clube famoso, tens história e tradição A tua fama de clube forte Todos conhecem no Brasil de leste a oeste Sua morte é respeitado, teu pavilhão O forasteiro, o ponte, tem predileção Eu tenho orgulho em te querer O verde e branco em te amar até morrer Tu tens nobreza, sabes perder Pois a derrota não abate o teu poder Teu poderio é tão firmado Só investir as tuas cores Teu atraso está honrado A sua felicidade é diferente É orgulhosa, com razão a gente sente Mais uma vez, quero dizer O verde e branco em te amar até morrer Mais uma vez, quero dizer O verde e branco em te amar até morrer O verde e branco em te amar até morrer O verde e branco em te amar até morrer O verde e branco em te amar até morrer Obrigado.